O recorte hoje é o estudo do latim Latim que foi disciplina obrigatória no Brasil por muitos anos Em muitos países da Europa ainda é obrigatório o estudo do latim Em alguns países é obrigatório o estudo do latim e do grego E por que isso? Vamos debruçar um pouco do porquê da obrigatoriedade do estudo do latim Contar um pouquinho da história do latim O latim é uma língua em parte natural, em parte inventada Existia uma língua na região do Lácio, que era o latim Um latim de certa forma vulgar E houve um grupo de pessoas estudiosas, filósofos, gramáticos, etc Que debruçaram em inventar um latim erudito Um latim culto Um latim que tivesse visto ser uma língua muito precisa A língua latina é uma língua com muito pouca ambiguidade E isso era uma necessidade muito grande do império romano Imagina uma situação de um império centralizado em Roma Que tem que mandar cartas para a Inglaterra, para a África Colônia no Oriente, etc E que as margens de interpretação tem que ser pequenas Tipo, não de interpretação, mas mais precisamente de ambiguidades As ambiguidades são muito pequenas no latim Porque é uma língua muito rigorosa Em que quando você afirma Tem uma tendência muito elevada A precisão, ao rigor Do que você está dizendo E isso é muito direto Também, porque o latim é muito fidedigno com a realidade A realidade é um movimento Tudo está sobre o movimento Poucas pessoas veem, mas a linguagem humana Ela tem a mesma estrutura que o movimento do mundo Falar é falar o movimento das coisas do mundo Mesmo as pessoas que estudam a fundo Por exemplo, letras, etc Não sabem a profundidade que existe da estrutura da linguagem Sujeito e predicado, por exemplo É causa e efeito É um tipo de movimento de causa e efeito Uma causa eficiente que dá continuidade a um efeito Pouca gente vê isso A questão da cópula Se é uma questão de uma categoria interior Enfim, tem todo o objeto Se é direto ou indireto Se é um movimento direcionado Diretamente para um conflito Para um encontro Choque de coisas Ou indireto Se é uma intenção de um rumo Pré-sabido Interiormente Enfim Você tem diversas situações aí Que dentro da linguagem Tem que refletir a estrutura do mundo Se a estrutura da linguagem Não desse cabo do movimento das coisas no mundo A linguagem não ia dizer nada Ela ia ser até divorciada da sua referência Só que existem línguas mais fidedignas E línguas menos fidedignas No nível da precisão da linguagem O latim é muito fidedigno Ele é muito, muito fidedigno Então falar em latim É muito A estrutura da construção Sintática do latim Tem um paralelismo muito alto Muito grande Me desculpem Com a estrutura dos movimentos da realidade Então tinha que ser assim Uma língua precisa Inteligente Fica inteligente Para você escrever em latim É quase fazer uma equação Você não pode falar de maneira solta Tem que estar concentrado Isso desenvolve um espírito De percepção do mundo Percepção da escrita muito alto Um dos fatores da pujança romana Foi que eles tinham uma língua Tão precisa Uma língua tão precisa Tão racional Tão inteligível E enfim Parte do esplendor cultural latino Está na própria cultiva dessa linguagem E a linguagem foi se perdendo Depois ela foi trocando Pelo latim vulgar Enfim Até chegar Nas outras línguas Em português E etc Francês Outras línguas Ainda de referência latina Mas muito mais Já diluídos O nível de rigor E por que se estudava latim Por que vale a pena estudar latim hoje Não é só pelo aspecto De pegar o primórdio Da língua portuguesa Se estudar latim Você vai compreender português melhor Evidentemente Mas independente disso Você tem que estudar latim Para ser inteligente Estudar latim Para falar latim Para ler textos em latim Desde a igreja católica Que tem muitos Autores latinos E também Mesmo da filosofia medieval Tardia Se escrevia muito em latim É um uso prático Mas não é efetivamente A grande questão A grande questão De se ensinar latim Na escola Para você ser inteligente Não é possível Você evoluir no latim Se não é um analfabeto funcional Porque a percepção Tem que ser muito aguçada O sentido tem que ser Muito preciso A carta do João Se a carta do João É sujeito de uma oração Fala-se de um jeito Se a carta é É o restritivo Do João Do João No genitivo No caso Vai ter outro tipo De flexão De terminação Das palavras A carta do João Querendo dizer A carta que vai Para o João A carta do João Com uma carta Que veio do João A carta do João Com a propriedade Do João Tudo isso é expressado Forneticamente Então Enfim Isso daí Já mudou totalmente O movimento Muda o sentido Portanto Muda a expressão Grafo fonêmica Já mudou Você vai falar De maneiras diferentes Então assim Imagina a precisão Que você tem O grau de rigor Então tem que estudar latim Para ser inteligente É Isso aí mesmo Tem uma passagem Aqui Um grande latinista De referência mundial Napoleão Mendes de Almeida Gramática latina É uma obra Civilizatória Tá É recomendado Por muitos Que se faça Pelo menos O 100 primeiro exercício Eu fiz Eu não domino O latim Violentamente Não Tá Sou um pouquinho De latim Ou um latinista Mas esses 100 primeiros exercícios Se você fizer Vai te desenvolver bem A percepção A fineza dos movimentos Aí Garantidamente Mas ó 100 exercícios Vai gastar 2 meses Para fazer E o Napoleão Quando ele começa O prefácio Aqui Ele faz uma alusão A fundação da USP Aqui em São Paulo Quando a USP Foi fundada Vieram professores italianos Ministrar aulas aqui E ele faz uma referência Que aos professores de matemática Três professores Olha só Eles Esses professores de matemática Foram convidados Para ser professor Aqui na USP Vieram E escreveram uma carta Ao ministro da educação Na época Dando sugestões Do reforço do latim Para os fins deles Que eram matemáticos Olha aqui O que eles escreveram Na época Para o ministro da educação Chegados ao Brasil Ficamos admirados Com o cabedal de fórmulas Decoradas de matemática Com que os estudantes brasileiros Deixam o curso secundário Fórmulas que na Itália São ensinadas Só no segundo ano De faculdade Então a gente está antecipando aqui Decoreba de fórmula Mas olha o que que vem aqui Ficamos porém Chocados Com a pobreza de raciocínio Com a falta de ilação Dos estudantes brasileiros Pedimos a vossa excelência Que na reforma Que se projeta Se dê menos matemática E mais latim No curso secundário Para que possamos Ensinar Matemática No curso superior Olha a situação Que ele está dizendo Como a gente Subverte De não dar disciplina Formativa Da inteligência No intelecto E fica num esquema De educação funcional É decoreba de fórmula Ele está dizendo isso aqui Claramente Olha a continuidade Não encontra O pobre estudante brasileiro Quem lhe prove Ser o latim Dentre todas as disciplinas A que mais favorece O desenvolvimento Da inteligência Talvez nem mesmo Compreendo o significado De desenvolver a inteligência Tal a rudeza De sua mente Preocupada com outras coisas Que não estudo Enfim Eu Sorvi Eu colhi a recomendação De fazer os 100 exercícios Fiz Já tinha estudado um pouco De latim Antes Tá E consigo te dizer Como isso me ordenou A percepção Vamos lembrar uma coisa E isso está na etapa Do trivium Se você Você tem que aumentar A percepção Aumentada a percepção Você vai conseguir Categorizar Classificar E raciocinar melhor Que é o domínio da lógica Tá E enfim Aí você ordena O seu movimento Tudo começa No movimento Tá O latim Capta muito bem São seis casos Em latim Casos são funções Do movimento Funções gramaticais Sujeito Vocativo Genitivo Acusativo Dativo O ablativo Tá São funções Que vão ter a frase Em latim São discernidas Com expressões diferentes Expressões Inclusive São no singular Ou no plural Tá E são muito rigorosas Com a estrutura Com a estrutura do mundo Então você Se instruir Você se apropriar Me desculpe Você se apropriar Ter a posse Dessa estrutura Do latim Te aumenta a condição De ver uma realidade De maneira mais precisa Muito mais isso Como relevante Do que saber A etimologia Das palavras A semelhança Com o português Tal E etc Semelhança Com o francês Com o italiano E etc Uma pessoa inteligente Vai ter facilidade De aprender qualquer coisa E um beabá De latim Os casos Até pra você Ver a estrutura Das coisas Vai te ajudar muito Por isso que os 100 primeiros exercícios Ficam aí Bastante recomendados É um bom jeito De purgar Analfabetismo funcional Tá gente É um bom jeito Vai aprender A tudo que falar Falar com concentração Qualquer expressão É quase Uma Equação Tem que ver certinho Onde vai Tem que entender Não é falar lá Qualquer coisa não Você tá entendendo? Então se o analfabeto funcional Não sobrevive Tá no latim Ou ele sai correndo Mas se aprender É porque ele Fez um salto Intelectivo Necessário Eu não sou latinista Eu estudei latim Em algumas oportunidades Na minha vida Minha mãe Era professora de latim Aprendi um pouco De latim e francês Quando era muito criança Porque a minha mãe Era professora de latim E de francês No futuro Eu passei Para um ambiente religioso Que eu estudei novamente Latim E razoavelmente Depois eu fiz recentemente Aí os exercícios Do Napoleão Concentrados Bem articulados Eu consigo afirmar Que os centros de exercício Estão muito Válidos Fala um pouquinho De alemão O alemão Tem uma estrutura Em parte Gramatical Muito parecida Com o latim Muito diferente A etimologia Muito diferente A origem Mas a estrutura Da declinação Dos casos É boa Isso também ajuda Para outros domínios Percepção Agudeza de espírito Os caras Um abraço Obrigado